Olá, meu nome é Michael e eu serei seu professor de biologia aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é células procariontes e eucarionte. Gente, existem vários tipos de células, porém, essas células foram colocadas em dois grupos. Ou ela é procariótica, certo? Ou também chamada de procarionte. Esse grupo pertence às bactérias e às arqueias. Professor, só isso? Só. O que não for bactéria e o que não for arqueia pertence ao grupo dos eucariontes. Como os fungos, as plantas, os animais, os protistas, tudo isso pertence ao grupo dos eucariontes. Sendo que os procariontes surgiram antes dos eucariontes. Só para vocês terem ideia, provavelmente os procariontes surgiram em torno de 3,5 bilhões de anos. Já os seres eucariontes surgiram em torno de 1,7 bilhões de anos. Agora, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando. Mas quais são as características de um ser procarionte e de um ser eucarionte? Primeira característica e uma das mais importantes. O ser eucarionte, ele possui um núcleo. Professor, como assim? Observa essa imagem. Nesse espaço que eu destaquei é o núcleo da célula. Dentro desse núcleo, eu vou ter um material genético. Em volta do material genético, eu vou ter uma membrana, conhecida como membrana nuclear. Professor, eu já escutei outro nome, com certeza. Os outros nomes são envolutório, nuclear, carioteca. Tudo isso é a mesma coisa, certo? É uma membrana que vai envolver o material genético. Já os seres procariontes, observa essa imagem de uma bactéria. O material genético não tem uma membrana em volta. O material genético não está em um núcleo. O material genético está solto no citoplasma, em uma região conhecida como nucleóide. Porém, não é só no nucleóide que tem material genético. Pode ser que tenha material genético em outros locais da bactéria. Esse material genético que tem em outros locais da bactéria, O material genético circular, se parecido com o material genético da bactéria, que também é circular, é conhecido como plasmídeo. Qual a diferença do plasmídeo pro material genético da bactéria? É que o material genético da bactéria, ele exerce uma função vital. Como assim, professor? Se eu tiro esse material genético, a bactéria morre. Ela não vai conseguir manter as suas atividades. Agora, o plasmídeo não. Se eu tiro esse plasmídeo, ele não tem uma função vital. Eu consigo tirar ele e a bactéria continua viva. Mas qual seria a função desse plasmídeo? Depende. Um exemplo de plasmídeo é aquele que dá resistência à bactéria. O plasmídeo, ele vai deixar a bactéria mais resistente a um antibiótico. Se eu tiro esse plasmídeo, ela continua viva, se não tiver antibiótico. Se eu coloco esse plasmídeo, ela fica um pouquinho mais potente, né? Ela fica um pouquinho mais resistente. Porém, as atividades vitais dela continuam do mesmo jeito. O que ele faz é um material genético. Creio que você já entendeu a característica mais importante, sendo que essa característica dá nome para esses grupos. Como assim, professor? Procarionte. Pro quer dizer antes. Carion quer dizer núcleo. Então, esse indivíduo, ele passou a existir antes da formação de um núcleo. Por isso que ele é procarionte, sem núcleo. Professor, e eu, carionte? Vamos lá? Eu quer dizer verdadeiro. Carion quer dizer núcleo. Então, esse indivíduo possui um núcleo verdadeiro. Eu possuo um núcleo verdadeiro. Eu sou eucarionte. Professor, mas tem outras características? Tem. A próxima característica é que o ser procarionte, ele não possui organelas membranosa. Professor, eu já ouvi falar que o procarionte possui uma organela. Sim, ele possui. Chamada de ribossomos. Porém, essa organela não é membranosa. Já os indivíduos eucarionte possuem várias organelas membranosa. Tanto é que eu vou disponibilizar uma videoaula só sobre as funções das organelas. Como a mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, lisossomos. Depois eu vou disponibilizar uma videoaula só sobre elas. O que eu quero é que vocês entendam nessa videoaula. É que os seres procariontes têm uma organela não membranosa. Que é o ribossomos. E os seres eucarionte têm várias organelas. E também tem o ribossomos. Ah, só que nos eucariontes, o ribossomo, ele é maior, ele é mais complexo, tá? É por conta disso que a célula eucariótica é mais complexa. Ela é maior porque ela tem mais estruturas no seu interior. Tem mais organelas, tem mais membranas no seu interior. Não podemos esquecer que na célula eucariótica eu vou encontrar uma estrutura proteica conhecida como citoesqueleto. Já nas procarióticas eu não vou ter a estrutura citoesqueleto. Mas qual é a função desse citoesqueleto? Da forma à célula. O que eu vou fazer um resumo pra vocês. Se você conseguiu entender que a célula procariótica não tem núcleo. Que a célula procariótica não tem organela membranosa. E que a célula procariótica é menos complexa. Se você conseguiu entender isso. Perfeito. Você já vai conseguir resolver boa parte das questões. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você gostou, deixa no comentário. Se você ficou com dúvida, deixa no comentário. Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Porque através disso eu vou ficar feliz e vou produzir mais vídeo de forma gratuita para vocês. Um forte abraço e até a próxima.